Depois de Valdecâmbra, Oliveira de Azemais recebe o fim de semana gastronómico. 13 restaurantes aderiram à iniciativa. Entre o 11 e 13 de março, há muito para escolher e provar. Para nós, o restaurante Quinta do Barão, há uns anos desta parte, fazemos parte do fim de semana gastronómico de Oliveira de Azemais. Este ano, como pratos obrigatórios, temos o arroz de ossos e como sobremesa, as rabanadas de pão duro. Na nossa casa, todos os fins de semana, temos um bufê de entradas, que consiste em uma média de 30 entradas, mais um bufê de queijos, chouriços, salpicões, chouriços grilhados. Nossos pratos mais característicos, mais pedidos, poderia ressalvar o povo alagareiro, o bacalhau com broa, churrasquinhos de cabrito, alheira de caça com ovo, a posta à mirandesa e entre outros. Falei basicamente nos que estão mais procurados e no final, um bufê de sobremesas, que consiste em uma média de entre 10 a 14 variedades de sobremesas. Espero com isto, cativa-los a virem experimentar. A Tachinha Alentejana vai participar no fim de semana gastronómico de Oliveira de Azemais. Temos também outros pratos, os pratos da casa. Como entrada, temos uma torrada de azeite e alho, torrada na grelha, que é muito boa. Temos também porco preto, secretos, cachaça, lagartos, plumas. Temos uma coisa diferente que é as carnes exóticas, cangru, bisonte, crocodilo. E podem também vir provar o touro bravo, uma carne também boa. E espero por vós no próximo fim de semana. O restaurante Hídrica do Caima junta-se à iniciativa dos fins de semana gastronómicos. Temos então como pratos principais o arroz de ossos da suaia e as rabanadas de pão de ulo. Aqui no restaurante Hídrica do Caima pode também encontrar o nosso bacalhau alagareiro, o polvo alagareiro, o nosso gosteletão de carne arauquesa e como sobremesa um excelente pudim de pão de ulo. Com o prolongamento dessas iguarias gastronómicas pode também passar um fim de semana fantástico aqui neste enquadramento de natureza, que é o Hotel Faldo Rio. O Brazão das Meias tem a honra e o privilégio, como faz sempre todos os anos, de se associar aos fins de semana gastronómicos. Temos também disponível para os nossos clientes outros pratos que destacam, como por exemplo a barriga de leitão assada no forno, a vitela assada e os peixes grelhados. Deportes, escalados. Agradecemos a vossa visita e é sempre um gosto e um privilégio tê-los cá. Fazemos parte do roteiro em Oliveira das Meias do fim de semana gastronómico. Temos como sugestão e é obrigatório o prato emblemático de Oliveira das Meias, que é o arroz de ossos da suaia e as rabanadas de pão de ulo, como não podia deixar de ser. Fora isso, temos os nossos pratos que são sempre apetecíveis e por quais as pessoas nos procuram muito, que é o nosso arroz de pato, os filetes de polvo com o arroz de polvo, o bacalhau com natas, o prato vegetariano, as nossas sobremesas. Estamos a fazer o convite a quem nos quiser visitar este fim de semana, que é sexta, sábado e domingo, certeza absoluta que vão gostar, porque o nosso serviço é sempre um serviço muito agradável e muito simpático e a nossa comida é extremamente saborosa. Estamos no restaurante do Lindolfo em Cesare, restaurante este que mais uma vez aderiu à iniciativa de Oliveira das Meias de ser enquadrado no fim de semana gastronómicos. Uma das iguarias obrigatórias neste fim de semana gastronómico é o arroz doces da Soã. Entre estes, estes pratos, o restaurante pode-lhe oferecer outras iguarias que vem sendo o hábito, tais como o pernil fumado com o arroz malandro, a vitela assada em forno de lenha com o arroz de forno e, como não podia deixar de ser, as papas de São Miguel. Hoje, a exigência são as rabanadas de pão duro, mas além desta sobremesa, esta casa oferece-lhe um leque vastíssimo de coisas doces, tais como creme queimado, aletria, tarta nanás merengada, o pudim de ovos, o bolo quindim e, como não podia deixar de ser para o seu café, os biscoitos chamados patinhas negras, sobremesa esta secular. Bem-vindos à Cabena da Pica. Temos, como todos os dias, o nosso arroz doces, que foi um dos pratos premiados no concurso de sabores das mães. Para além disso, também as nossas rabanadas de pão duro, que têm feito as delícias dos nossos convívios. Também, para aqueles que queiram optar por outras referências, temos a nossa Posta à Pica, o nosso macalhau com broa, o nosso macalhau à liberdade, os nossos rojões, as nossas espetadas de lulas com camarão e mais uma série de pratos, a nossa vitela assada no forno a lenha e sobremesas sempre caseiras, nas quais também se inclui a nossa sobremesa premiada, o pão à meia-noite, também feita o pão duro e que nesses dias mais frios vale a pena experimentar. Somos o restaurante Tão Filipe, estamos cá porque aderimos ao fim de semana gastronómico, somos detentores da medalha de ouro com o prato cabrito assado com migas de pondula. Além desses pratos, temos muitas outras iguarias que poderão experimentar neste fim de semana. Bacalhau com broa, é um dos pratos emblemáticos da casa, o polvo, polvo grelhado, filetes de polvo com arroz malandrinho de feijão, a vitela assada, cabritinho grelhado, temos muita coisa para oferecer e penso que vamos conseguir oferecer-lhe grande qualidade e aquilo que vocês procuram. O restaurante Pozo Alto voltou a aderir ao fim de semana gastronômico, além da arroz de ósse de Soã, também as rabanadas de pão duro, temos a nossa especialidade que é o rodízio de carne e a espetada de picanha. Espero que venha a prestigiar o fim de semana aqui no restaurante Pozo Alto. O Pata Negra voltou a aderir ao fim de semana gastronômico, sexta, sábado e domingo, com pratos típicos, o arroz de ósse de Soã e como sobremesa, as rabanadas de pão de ulo. Para além desses pratos, temos as nossas especialidades, o leitão, o bacalhau com natas, o assado misto e ainda o nosso presunto e a boa cerveja. Venha visitar-nos este fim de semana. Este fim de semana gastronômico vamos nos associar, como temos vindo a fazer ao longo dos anos, e é composto por arroz de ósse de Soã e rabanadas de pão duro. Além disso, aos fins de semana temos o polvo alagareiro, os lombinhos persecada com o olho marisco, temos o bacalhau com natas, temos o cabrito assado no forno, temos a vitela arouquesa assada no forno, temos a posta arouquesa na telha. Convido todos os nossos clientes, que já são clientes, aqueles que não são, se quiserem experimentar passar por cá e depois no final dirão a qualidade. É evidente que a nossa cozinha, a nossa gastronomia é um bocado vocacionada para a cozinha brasileira, não para os pratos regionais portugueses. No entanto, porque achámos sempre uma ideia interessante e achámos interessante na realidade promover a região, temos, além destes pratos, como o nosso tomineiro, a nossa feijoada brasileira, o nosso rodízio, o nosso mocotó, a nossa moqueca de camarão. Independentemente de termos o nosso polvo grelhado, o nosso bacalhau, as nossas lulas, que são pratos tradicionais portugueses. O convite fica que todas as pessoas possam aderir com a sua presença a este evento, não só no Las Vegas, como nos outros restaurantes da região e que estamos de porta aberta para te receber toda a gente queira visitar a gente também. e queira visitar a gente também. E aí Tchau, tchau.